Mesmo com o aumento das chuvas nesses últimos dias sobre o sudeste do país, as áreas mais beneficiadas ainda são de São Paulo e sul de Minas Gerais, onde o solo ainda encontra-se mais encharcado. Só que ao longo desta semana, a chuva retorna para boa parte da região de forma mais abrangente, especialmente a partir de meados da semana. Isso deve garantir melhores condições de umidade em algumas áreas do interior de Minas Gerais, mas é especialmente no estado de São Paulo que a chuva ainda vem com volumes mais expressivos. Deve chover de 30 a 50 milímetros nas áreas mais atingidas. E no segundo período, a chuva continua de forma abrangente sobre o sudeste, só que de uma forma geral será com baixo acumulado, especialmente naquelas áreas que estão mais secas do norte mineiro e também do Espírito Santo. E no terceiro período, entre os dias 4 e 8 de maio, o tempo seco ganha bastante força no interior do sudeste. O mês de maio já será marcado por temperaturas um pouco mais amenas, mas também por tempo mais firme, especialmente no interior de Minas Gerais. E por isso, a umidade no solo deve voltar a cair no estado.